Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel e quero te dar as boas-vindas e apresentar este canal, que é uma imensa biblioteca, onde você encontra conhecimento, incitação à pesquisa, curiosidades, aquele que de dar um gostinho de quero mais, para você se aprofundar e ter referências para as suas pesquisas. E toda quinta-feira nós temos o vídeo Leitura da Semana. Essa semana, especificamente, inaugurei uma playlist com trechos, recortes do curso que eu lecionei em janeiro deste ano de 2022, que diz respeito à exegese do Pentateuco, análise de personagens dos cinco primeiros livros da Bíblia hebraica ou do Antigo Testamento, como preferir. Então, você é muito bem-vindo a olhar, a conhecer essa playlist de personagens do Pentateuco, acompanhar as atualizações diárias do canal e toda quinta-feira nós temos leitura aqui. E hoje é Leitura da Semana. Então, vamos para essa leitura especial que eu quero apresentar para vocês, um livro que é Volta ao Mundo em 80 contos. Esse livro é uma delícia, inclusive, a capa em alto relevo é muito gostosa. Um livro para compartilhar com crianças, com adolescentes e até mesmo nós adultos, porque são contos do mundo inteiro que diz respeito ao imaginário, a imagética e a mitologia de inúmeras culturas. Quero ler um conto especificamente hoje para vocês. E veja, cada conto ocupa apenas duas páginas do livro. E em cada conto, no início, você vai encontrar aqui o título, as personagens, os valores ou defeitos que aquela cultura especificamente quer chamar atenção neste conto e também os lugares, o espaço físico referente neste conto. Então, é interessante que isso ajuda a localizar culturalmente, porque valores não são absolutos, valores são dentro de cada cultura. Essa noção de certo e errado que muitas vezes as pessoas advogam que são questões absolutas, na verdade, cada cultura tem a sua elaboração e a sua mitologia vai refletir isso. Então, eu quero ler um conto que é Sedna, a deusa do mar, que é um conto do Polo Norte. Era uma vez, em uma ilha perto do Polo Norte, um esquimó viúvo que vivia com sua filha Sedna, uma bela jovem que não queria se casar com nenhum dos seus numerosos pretendentes, para a decepção do pai. Até que, um dia, chegou à ilha um barco tripulado por um jovem charmoso, um charmoso marinheiro. A garota, ao vê-lo, apaixonou-se por ele. À noite, enquanto o pai dormia, a garota fugiu com o rapaz e foram para muito, muito longe. Mas o jovem, na verdade, era um pássaro bruxo cruel, que tinha tomado a forma humana para seduzi-la. Nem é preciso dizer que Sedna se arrependeu muito de ter fugido com ele. Anseava escapar, desejava voltar para junto de seu pai e maldizia sua existência, sem esperança. A garota sofria tanto, que uma noite o vento achou por bem levar o eco de seu pranto aos ouvidos de seu pai, que, como seria o esperado, decidiu resgatar sua pequena, ainda que perdesse a vida no intento. O pai cruzou os mares até chegar às montanhas nevadas e lá, aproveitando-se do sono pesado do pássaro bruxo, conseguiu resgatar sua filha. Então, eles fugiram rapidamente em seu bote. Quando o pássaro sedutor despertou e se viu enganado, usou seus poderes mágicos e desencadeou uma tão formidável tormenta marinha que o bote dos esquimós ficou a ponto de naufragar. Então, o pai, sabendo que sua filha nadava muito bem, jogou-a na água. Contudo, Sedna, ao voltar à superfície, tentou se segurar na borda do bote para permanecer com o pai. Mas o homem cortou os dedos dela com um machado e quiseram os deuses que se convertessem em filhotes de focas. Quando a garota tentou se juntar ao pai pela segunda vez, o bom homem, antes de morrer vítima das garras do pássaro bruxo, cortou os braços da filha, que se converteram em filhotes de baleia. Quando Sedna finalmente caiu no mar, os deuses dos esquimós se compadeceram dela e a transformaram em uma bela deusa marinha que ainda hoje os esquimós veneram, porque ela lhes garante pesca suficiente para que eles alimentem suas famílias. Aqui, na segunda página do conto, tem um desenho de Sedna. E esse conto, assim como todos os contos deste livro do mundo inteiro, contos de inúmeras partes do mundo, vai trazer todo um imaginário para nós a respeito do que aquela cultura valoriza, dos valores, qual é o papel social das pessoas, de que forma se compreende as questões familiares, os relacionamentos, e também as questões de sobrevivência, de necessidade básica. Então, é tão importante conhecer a mitologia de um povo, porque você percebe as estruturas de poder, percebe a forma como o controle é elaborado na imagética popular. Então, aqui vai essa recomendação, não somente para a leitura para crianças, mas para a reflexão e conversa em grupos, e até mesmo no intento de conhecer as culturas e os diferentes valores por aí. Fica aqui a super dica da leitura da semana. Sejam muito bem-vindos, aproveitem cada vídeo desse canal, as recomendações, e não apenas assistam os vídeos, mas leiam os textos das descrições do vídeo. Na descrição deste vídeo, por exemplo, você vai encontrar toda a referência bibliográfica dessa obra aqui, para que você possa ir nas suas redes de busca e encontrá-lo para adquirir o seu exemplar. E na descrição de todos os vídeos desse canal, você vai encontrar as referências dos vídeos referidos, as questões que eu indico, as todas as indicações e links que você pode partir para outras pesquisas mais aprofundadas. Muito obrigada por assistir esse vídeo, por compartilhar, comentar, curtir e espalhar tanto conhecimento e tanto incentivo à leitura, como é o propósito desse canal. Grande abraço e até a próxima, pessoal! e até a próxima!